Primeiro uma estreia, é uma estreia que o senhor esperava, uma vitória fora de casa, o time já não venceu há algum tempo fora de casa e vem justo na sua estreia, como é que o senhor vai valer essa noite? Boa noite, prazer em falar com vocês. E a pesada dificuldade, né? Sabíamos que o Pousa Alegre em casa é uma equipe muito bem competitiva, muito bem treinada pelo professor Roger, né? Atletas rápidos, né? Com uma imposição de agressividade, uma equipe que vem tendo isso. E essa divisão é muito isso, né? Muito difícil, ela é muito disputada, ela é muito equilibrada. Mas sabemos que estamos também agora numa grande camisa, numa grande instituição e que éramos muito importantes somarmos pontos, né? Claro que queríamos somar esses três pontos porque sabíamos que nos colocaríamos dentro do G8 com essa pontuação. Então é começar o trabalho com calma, né? Muito pouco tempo, né? Apenas aí dois, três dias de trabalho pro jogo, vencendo o elenco. Agora eu tenho que parabenizar os nossos atletas, né? Porque tiveram um desempenho, né? A parte psicológica, a parte mental deles foi muito forte, a parte nos duelos, competimos muito perante as dificuldades que nós encontramos. Então é só parabenizarmos, né? E aproveitar também o menselho aqui pra chamar o nosso torcedor. Terça-feira tem jogo de muita importância pra nós, dentro de casa. Precisamos do apoio, né? Vem junto conosco, nós não conseguimos nada sozinho. Precisamos transformar nossa casa no verdadeiro caldeirão cada dia mais, né? Porque essa Série C é muito equilibrada. Falou até de conhecer o elenco. Já deu tempo de conhecer todo o elenco. Ou ainda não, tá trabalhando. As substituições de hoje serviram pro senhor já ir conhecendo um pouco mais dos jogadores em campo mesmo? Com certeza, não deu, né? Não deu. Isso aí é desumano, né? No futebol brasileiro, a gente com um, dois dias, né? Ia ser também da nossa parte, né? Uma situação que não condiz falar que já conhecemos, que temos o domínio disso, né? Claro que esses dias após o acerto com a nossa diretoria, engolimos de ver tantos jogos, também joguei contra o nosso clube pela Copa do Nordeste, então tínhamos uma ideia. Era um clube que vinha com um grande profissional no comando, o professor Dado, né? Então, sabíamos que ia ter grandes coisas positivas que ele implantou, deixou junto à diretoria, junto ao staff, aos atletas. Então, tudo isso é enaltecer também. E agora, pouco a pouco, vamos dentro da nossa filosofia, conhecendo e colocando o nosso perfil e a nossa característica no que precisar ser colocado. No que não, é dar sequência. O professor só até comentou do jogo, convidou o torcedor já para a próxima rodada e é muito rápido, o jogo já está em cima, tem pouco tempo, inclusive, para trabalhar o time, né? Verdade, aproveitar para parabenizar a nossa diretoria também, né? Porque o campeonato, né? O futebol brasileiro, nós moramos num país continental onde é muito difícil, logística, né? Então, o nosso presidente, a nossa diretoria estão se esforçando e dando o máximo de condição para isso também, então isso é importante. Então, nós temos a volta amanhã já para segunda fazermos alguma coisa e terça jogarmos. Então, nada do que melhor nós termos esse apoio incondicional do nosso torcedor, que vamos precisar bastante, porque sem eles não somos nada. Então, precisamos disso também e pouco a pouco vamos entendendo o clube, a instituição, os atletas, para que nós possamos seguir dentro do nosso caminho da busca pela nossa classificação.